DJ Guto Silva DJ Guto Silva Levando emoção através do som Olá pessoal, eu sou o Guto Silva DJ DJ de casamentos aqui no Sul Fluminense com 24 anos de atuação mais de 700 eventos realizados nos últimos 10 anos Venho falar hoje com vocês sobre os bastidores das festas de casamento em 15 anos, aqui nas telas estão passando um vídeo do bastidor e você pode ter acesso a ele no card que vai passar aqui em cima, então vamos direto ao assunto eu não quero enrolar vocês, eu quero um assunto rápido como funciona uma festa de casamento 15 anos ou formatura começa na assinatura do contrato onde você define o projeto com o cliente enfim, repertório e tudo que você pode fazer de melhor para que a peça dele bombe, então nós começamos lá, a partir do repertório definido, nós vamos partir para a checklist na logística do dia do evento, carregamento dos carros que vão para a festa com equipamento completo definição da equipe que vai trabalhar nesse evento e nós fazemos tudo isso para poder atender com qualidade tem eventos que envolvem 4, 5, 6 pessoas tem eventos que apenas duas resolvem e de acordo com o tamanho do evento nós vamos ter o staff do evento que vai trabalhar nada além do que seja necessário para que a sua festa dê muito certo então, a partir daí a gente chega no salão cedo começa a montagem da festa com tempo hábil para qualquer imprevisto que aconteça executa a festa terminando a festa desmonta carrega o carro e vai embora dentro desse período a gente pode considerar aí em torno de 24, 26 horas do começo ao fim sendo que apenas 6 são de evento ou seja existe um trabalho muito grande na produção e na desmontagem do que dura é maior do que o próprio evento então o profissional que está no ramo de evento ele tem que ter muito cuidado ser muito atento ter uma equipe técnica competente para poder saber lidar lidar com o som lidar com a iluminação lidar com o problema elétrico enfim qualquer outro imprevisto que venha acontecer para que tudo aconteça com qualidade nosso trabalho está no mercado eu estou à disposição para poder te atender quero fazer o melhor pela sua festa se você é noivo ainda não tem DJ vem para cá que eu quero te atender se você é debutante ainda não tem DJ conheça meu trabalho nas redes também outro kart que vai estar passando aqui em cima saiba tudo vista a minha camisa venha para cá que eu quero atender você com muita qualidade para quem não me conhece Guto Silva DJ levando emoção através do som sua festa vai ser um sucesso isso eu garanto valeu E aí E aí E aí E aí E aí